Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres, aqui na TV Gazeta, na companhia de Renato Flório. Tudo bem? Como vai, Regina? Tudo bem e você? O nosso fofo também. Tudo bem. Eu tava vendo aqui os ingredientes, falei não, faltou coisa. Você viu, né? Vou até bater um papo com ele, pra você se acomodar. Não sei se você anota no celular ou se você é como eu que gosto de anotar com papel e caneta. Porque são apenas quatro ingredientes para a culinária do fofo, que é coxa de frango assada. Mas não é qualquer coxa de frango, é essa. Maravilhosa. Parece até que é de mentira, fofo. Você viu que linda? Linda. Na verdade, assim, é pouco ingrediente, mas o sabor dessa coxa é maravilhoso. Mas dá pra gente fazer uma ideia só de olhar. Exato. Muita gente reclama, às vezes, que tem bastante ingrediente. Hoje, ninguém tem desculpa pra não fazer. São quatro ingredientes, sendo que a coxa de frango é um deles. Exatamente. Ali ao redor você colocou batata ou mandioquinha? Então, ali, geralmente, assim, eu preparei alguns acompanhamentos pra gente servir na mesa, que são típicos da culinária americana também. Essa lollipop, que é a coxa de frango, ele é um prato, na verdade, é um petisco, que é lá da Índia e da China. Mas caiu no gosto do americano que eles fazem direto e tá vindo aqui pro Brasil agora. E acompanha muito bem o pão de alho tradicional nosso, pra churrasco de entrada. Sim. Eu fiz um milho, né, que a gente cozinhou ele, depois eu grelhei na frigideira. Tá lindo, milho. Então, já dá um super aspecto bem legal também. E a batata, eu cozinhei junto com as lollipop. Ah! Então, ela já pega o sabor do frango também. Fica maravilhoso. Essa batatinha douradinha aí, cozinhou junto com o frango? Junto com as lollipop, junto com o frango, exato. Ah, tá. Bom, então vamos embora. E tem uma salada também ali no meio? Fiz. A salada também, um prato típico americano, coleslaw, que é uma salada de repolho, que a gente vai servir pro pessoal. Eu adoro. É legal, né, gostoso? Eu adoro essa saladinha. É repolho e o que que é em cima? Cenourinha? É repolho, cenoura, repolho roxo, verde, cenoura, cebola. Vai uva passa, não vai? Não, uva passa não vai. Não vai uva passa? Mais simples essa aí. Só que eu fiz uma maionese especial também, uma maionese de azeitona preta. Tem um restaurante aqui em São Paulo que vende essa salada com uva passa, não tem? Tem, tem. O América. Tem, tem também. Falei o nome baixinho pra ele porque eu não ia aguentar. Gente, são quatro ingredientes. O primeiro deles, coxas de frango. Pode ser coxa, é a coxa da sobrecoxa, perdão. Isso, isso é muito importante, Rê, porque tem a coxinha da asa também. Não é essa. Ela é pequenininha, não, tem que ser a maior, a coxa da sobrecoxa. A coxona. Geralmente você vai achar no açougue como coxa solteira. Coxa solteira. Isso. É aquela coxona. Isso. Dry Hub, manteiga e molho barbecue. É isso, gente. Rácil, né? A lista de ingredientes é essa. O que é Dry Hub? O Dry Hub, eu já trouxe algumas vezes aqui pra vocês, é um mix de tempero seco, né? Aqui no caso ele já tá pronto, o nosso Dry Hub aqui. Nada mais é do que, você vai comprar alho em pó, cebola em pó, páprica picante, páprica defumada, sal e açúcar mascavo. São seis ingredientes que você vai misturar, ele vai virar essa consistência aqui. Eu já acho pronto. Isso. Também tem pronto também. Tá. O Dry Hub pra comprar você acha pronto. Aí, o que que a gente vai fazer aqui agora? Vamos começar aqui. Dá licença, vou lavar as mãos, fica à vontade, fofo. Tá legal. Geralmente, o pessoal gosta de lavar o frango, Rê. Você lava? Eu já não indico, é então, eu já não indico lavar ele, porque senão a gente vai ter um outro problema. A umidade. Não, a hora que a gente for lavar, às vezes tem algum alimento próximo que vai espirrar aquela água e aí vai acabar contaminando aquele alimento. Tá certo. Porque a pessoal fala que vai lavar o frango por causa da bactéria dele, né? Mas como ele vai no forno, vai acabar com qualquer bactéria ali. Então, eu indico não lavar. A coxa tá ali. O que que a gente vai fazer? A gente vai circular o osso nessa parte mais fina aqui, ó. Com a faca. A gente vai girando a coxa. Vai circulando. Aqui, começa a raspar o osso, ó. Tá vendo? Uhum. E aí, tem os tendões, a gente vai cortar os tendões. Na sua casa, se você tiver uma tesoura de culinária, fica mais fácil de você cortar aqui também, esses tendões. Aí agora, ó, ficou bem exposto o osso aqui. Deixa eu ver se... Aí. Tá bem exposto? A gente vai fazer assim, ó. Aqui tem o joelhinho. Não tá dando pra ver, Renata. Olha lá, fofo. Ó. Aí. Aqui, ó. Eu coloquei o dedão aqui, ó. Porque aqui é onde faz a junção, tá vendo? Sim. Então, eu coloquei o dedão aqui e a gente vai forçar isso aqui pra baixo, ó. Ó lá. Girou aqui, já soltou. Tá. Tá vendo? Aí, lógico, a gente vai dar um acabamento no osso aqui, vamos tirar esse estendãozinho, tá vendo? Igualzinho coxa de desenho animado. É, você viu que legal? Raspamos. Pronto. É isso aqui, ó. Tá. Certo? Vou fazer mais uma aqui. Isso aqui faz uma canja, faz alguma coisa. Isso aqui a gente faz um caldo, exato. Porque aqui não vai usar. Isso aqui a gente não usa nessa receita. Tá. Aí, pra não desperdiçar, porque a gente não pode desperdiçar nada. Isso mesmo. A gente faz um caldo com ela, uma sopa, que fica gostoso também. Então, ó, circulou tudo. Corta a pele aqui, os tendões. Aham. Raspa pra baixo, pra cima, até aparecer o osso. Aí, ó. Certo? Certo. Essa ficou com os tendões mais aparentes, tá vendo? Tá. Então, daí a gente vai segurar aqui, ó. E aí, vem com a faquinha por aqui. Corta ele. Sua casa, tesourinha, vai facilitar a sua vida. Mas assim com a faca também não é difícil? Não, não é. Facinho. Aqui, ó. Isso aqui tá até mais fácil, ó. Aqui é a junçãozinha, né? Aham. Do pezinho do frango. Puxou aqui, ó. Já saiu de um lado. Se for qualquer coisa, você torce, ó. Fica exposto. Vamos dar mais um acabamento nessa aqui. Aqui. E esse vem pra cá. Tá. Mais uma, Rê. Tá bom. A gente vai agora, já passa o... Acho que já pode ir. Já pode ir. Já pode? Já. Então, vamos fazer assim, ó. Deu pra ver direitinho, né? Deu pra pegar certinho, né? Vou deixar aqui do lado, o pessoal de casa ver. Agora o processo é o seguinte, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa pele. Não, não acredito. Não, não vamos tirar tudo, não. Ah, bom. É só pra deixar assim, ó. Não vamos jogar fora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é. Aí, ó, a gente vai vir com o nosso hub. Vou pegar o hub aqui e a gente vai jogar na carne, ó. Tá vendo? Uhum. Joga nela. O que ficar preso na carne é o suficiente, tá? Tá. Como se fosse empanar mesmo, ó. Tá vendo? Aqui embaixo. Pronto. Agora a gente volta com a pele pra cima, ó. Uhum. Veste de novo aqui. E mais cabe na parte da pele também. Ah, pra ela ficar bem saborosa, bem temperadinha. Isso aqui, Rê, você vai comer, você vai ver, é maravilhoso. E é gostoso comer com a mão. É. Como assim, como é um aperitivo, o pessoal geralmente... E assim, o churrasco americano, ele é um tipo de churrasco que demora muito, porque é defumado, né? Tem o equipamento próprio, defumação e tal. Então demora mais, uma costela, por exemplo, demora de sete a doze horas, né? De tempo. Pra ficar pronto, exato. Então você tem que ficar controlando a temperatura do equipamento, né? Então o que o pessoal faz? O pessoal fez esse aperitivo pro pessoal comer antes. Pra esperar. Pra ficar pronto antes. Duas horinhas na pit, fica pronto. Tá. Você sabe que uma vez eu fui assistir um jogo de futebol americano? É. E que eu tava passando uma temporada lá nos Estados Unidos e eu não sabia o que era a cultura. Eles vão pro estacionamento oito horas antes, com a sua churrasqueira e tal. Você sabe disso? Sim. Geralmente assim, eles fazem camping, né? E ficam fazendo churrasco no estacionamento. Cada um leva a sua. É. Legal demais, né? Cadeirinha, ele fica sentado, toma uma cerveja no estacionamento na porta do estádio. Exato. Às vezes algum evento aberto, às vezes é próprio evento de churrasco lá. Eles vão, cada um tem o seu equipamento, vai engatado no carro, aí eles chegam lá, fazem o churrasco e aquela confraternização, a mesma da nossa aqui. É. Então assim, oito horas pra esperar a costela ficar pronta, precisa de um aperitivo aí, senão ninguém aguenta, né? E fica sensacional isso aqui, você vai ver. Ó, aqui a gente finalizou, aí o que eu fiz? Eu coloquei ele no forno, na sua casa, você vai fazer no forno. O que você vai fazer? Você vai colocar na forma, de uma forma, que você escora. Eu vou pegar essa daqui, que tá aqui, só pra mostrar, ó. Você vai escorando ela, pra elas ficarem assim, ó, de pezinha, tá vendo? Na forma. Ah, tá. Certo? Não pode tombar. Não, não pode tombar, porque senão não vai assar por igual. O legal é a parte mais grossa, assando a parte mais fina pra cima. Dúvidas? A forma precisa, você precisa passar um óleo, alguma coisa? Não precisa, porque a pele já vai soltar. Temperatura do forno, pré-aquecido ou não? Então, aí a gente pré-aquece 200 graus, né? E aí foi aqui que eu coloquei a batatinha. Faz uma cama de batata, coloca as lulipop por cima. Tudo cru? Tudo cru. Não, a batata é bom dar uma ferventada nela. Tá. Porque a batata demora um pouco mais, né? Então, dá uma ferventada nela. Vai pro forno, ela vai soltar. Na batata é legal você regar com azeite, né? Porque por mais que vai soltar um pouquinho de óleo da pele aqui, como vai ter a batata, é melhor você regar com azeite pra pegar o tempero. E deixa o fogo no 200, a temperatura do forno 200. Aí você vai deixar por uma hora. Tá. No forno. Beleza. Uma hora no forno. Ela vai ficar pronta. Aí você vai tirar do forno. E aí que vai entrar a nossa amiga manteiga e o barbecue. Ah, depois que tá pronto quase. Isso. O que a gente vai fazer? A gente vai derreter essa manteiga numa panelinha. Ela vai derreter. A gente vai derreter o molho, o barbecue também. E vai mexer. Até eles incorporarem. O que que acontece? A hora que a manteiga derrete, ela vai servir pra dar brilho na nossa coxa. E o barbecue, a gente vai passar e vai voltar pro forno. Deixar mais 20 minutos no forno. Por quê? Porque daí vai dar aquela secadinha no barbecue e aquela cor avermelhada bonita que fica. Então, uma hora depois do forno, 200 graus, mistura os dois, besunta tudo, volta pro forno. Em pézinho assim de novo. Em pézinho assim de novo. Aí eu tenho aqui no forno, Rê, aqui eu já trouxe pincelada. Depois do barbecue tudo. É. Tá. Tá. Então eu já trouxe ela pincelada. Agora a gente só vai mostrar pro pessoal aqui. Ela já tá basicamente pronta. Fácil, hein? Você viu que legal? E assim, preparou, colocou no forno, pronto. Esquece. E o problema maior, o que demora mais, Rê, é a manipulação dele mesmo. Sim. Pronto. Tudo limpo. Ah, e ele tem um truque. Aqui eu tenho esse truque aqui, ó. Ele tem um... Você vai tirar os milhos também? Vou, vou tirar. Ah, então deixa. Será que pode ir aqui quente mesmo? Pode. Pode, né? Pode. Ele tem o truque... Você viu que legal? Isso aqui é um acessório que também vende, né? Pra churrasqueiras e o American Barbecue que a gente faz justamente pra... Ela fica presinha, olha que legal. Ah, mas quem gosta, vale a pena comprar, hein? Vale. Olha só que linda que fica. Brilhante, suculenta e crocante. Ai, que gostoso. Legal, né? Super legal. É o que eu falei, ó. Tá vendo, ó. Vai caindo bastante óleo. A manteiga vai... Uhum. Vai grelhando as nossas batatinhas que já estavam pré-cozidas. E fica assim, se eu achava. Joguei um alecrim. Alecrim fica bom na batata. E você colocou também molho barbecue na batata, não colocou? É que aí acaba pingando um pouquinho. Ah, tá. Naqueles 20 minutos final que eu coloquei, eu passei o barbecue nelas. Tá. A hora que a gente volta ele acaba escorrendo um pouquinho. Tá. Também faz parte do sabor. Que horas que você coloca o papel alumínio no... Isso daqui pode ser no começo, pessoal. Bem lembrado aí. Isso aqui, ó. Eu coloquei esse papel alumínio aqui. Por quê? Porque como ele vai assar no forno, pode ser que acabe ficando preto essa parte aqui. Então é uma questão estética. Tá. Só pra ficar mais bonito mesmo. Então antes de passar o barbecue, encapa o pezinho dela. Encapa o pezinho dela com papel alumínio. Bem pequenininho o papel alumínio. Só pra não deixar queimar mesmo. E fica tão bonitinho assim, né? Você viu que legal? Tem que pegar uma... Eu vou pedir pra você abrir um milho também. Vamos abrir um milho? Bora abrir um milho. Vamos lá, cadê? Olha essa, que linda. Olha só. Nossa, dá vontade de dar uma mordida agora já, nesse minuto. Lindo demais, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos pegar um milho então, Rê? E explicar como que você fez o milho. Vamos. Esse milho aqui, a gente pré-cozinhou ele, né? Quer... Deixa eu pegar um bom aqui, ó. Tá. A gente pré-cozinhou esse milho aqui, até ele ficar bem molinho. Lembrando que é o milho verde, né? Que a gente vai fazer ele cozido. A gente pré-cozinhou ele. O que que eu fiz? Depois que pré-cozinhou, numa frigideira, você vai esquentar a frigideira com manteiga e alecrim. Que foi o que eu tinha aqui. Já usei nas batatas o alecrim, usei no milho também. Esquentou, vai derreter a manteiga, você coloca o milho pra ele grelhar na frigideira. Aí ele vai grelhar e vai dar essa tostadinha, olha que legal que fica. E cozinha até ficar molinho, né? Exato. Ai, que gostoso, adoro. Legal, né? Comer assim? Deu essa tostadinha. Eu embrulhei no alumínio, por quê? Porque como a gente, eu ia vir aqui pra explicar a receita, pra não esfurear. Então eu embrulhei no alumínio e deixei no forno junto com as lollipops. Tá. Na sua casa, saindo da frigideira, você já pode servir. E é gostoso comer assim na espiga. É, é. Sujando a mão, gostoso. Na verdade, a lollipop é assim também, na mão. É, tudo na mão. É. Milho, panela de pressão, cozinhou? Tanto faz. A única diferença da panela de pressão ou da panela tradicional, se você fizer sem fechar, é que vai demorar um pouquinho mais. É. Tá? Mas se colocar na pressão é rapidinho, coisa de 20 minutos, tá pronto. Com um pouquinho de sal, você cozinha? Cozinha com um pouquinho de sal. Tá. Exato. E aí tosta na frigideira? Tosta na frigideira. Aí tempero pra esse aqui. Você pode usar o que você quiser. Você pode usar ou sal tradicional, ou como assim, eu já tava com o nosso dry rub aqui, o dry rub eu joguei um pouquinho no milho também. Então a gente já usou ele. Ah. Então já é algo diferenciado também, entendeu? Bom, gente, é isso. Os ingredientes são poucos, mas o sabor é infinito e a facilidade idem. Muito fácil. E é saborosíssimo, eu faço muito isso daí pro... Eu tenho um amigo, uma dupla, né, sertaneja, Fernando Sorocaba, e ele adora isso daí. Mas é fissurado. Quase toda semana ele chama pra fazer. Mas você tem aqui o churrasco americano na sua casa. Exatamente. Igualzinho. Vocês de casa tem que fazer porque fica sensacional. Muito legal. Muito legal. Desde já nos encontramos à mesa com... Vou montar aqui. Obrigado, viu? Mas quem agradece sou eu. Perlini! Pato, eu nunca te esperei com tanta ansiedade. Mas não precisa esperar. Meu Deus do céu! Você tá bem? Eu tô bem, e você? Tá bem. Pode ir comendo. Mulher do céu. Hoje, antes do fofoca aí, né, passei lá na cozinha e o chefe já estava fazendo os preparos. Menina do céu, o perfume da cozinha tava... Perfumado. Nossa, demais. Que ansiedade. Isso também, isso aqui, esse é um prato que levanta a cor do vizinho. A cor do vizinho. Que é bom demais. Olha. Bem cheiroso. Aqui. A pele, olha. Olha a pele aqui, ó. Meu pai. Crocante e tão dourada quanto a carninha. E aí, vamos começar? Bora. Todo mundo junto? Uhum. Hum! A gente já sabia que tava bom. Mas olha que bom, a gente vê que tá melhor. E ela tá macia também, viu? Nossa. Bora ver o milho? Leve, tem um pouquinho de pimenta, dá páprica picante. Só que assim, é bem pouquinho. Olha esse milho. Molinho. É lá de varinhos mesmo, esse milho? Uhum. Saboroso, né? Quando vem direto da roça, é diferente. Hum. Muito diferente, fofo. Eu até... A gente... A textura é outra. Esse milho eu até postei na rede social agora. Jura? Quando eu comprei, por quê? É, foi um post meio negativo, porque o cara... Sabe quando o cara... O cara engana, quer enganar? Eu como espiga de milho feia embaixo e as bonitas tudo por cima. Falei, ah, não. Pra cima de mim? Exato. Por isso que tem que ser do interior, é melhor, né? Opa. Na fazenda. Ah, não quero comer com a mão, quero comer com o garfo. Olha aqui, dá. Olha como ela tá suculenta. Dá também. Gente, ela fica múmida, olha só. Tá dando pra ver alguma coisa? Tá nada, né? O milho entrou na frente. Aqui. Mas tá pegando o seu, olha. Pãozinho de alho, amiga. Nossa, eu tô num churrasco. É mini pão de churrasco, fofo. Esse pão é gostoso pra caramba. É mini pãozinho. Ele pode cair o recheio. Isso que eu faço. Olha. É mini pãozinho. Ai, fofo, que delícia. Bom demais, né? Perline, vamos agradecer? Muito obrigada, meu pai. Meu Deus do céu. Muito obrigada. Fofo, você acredita que eu fiquei pensando, aquele dia que você falou que você ia fazer uma live pra arrecadar os alimentos e tal. No dia da live eu pensei em você? Como é que foi? Nossa, foi legal demais. Jura? Foi. Na verdade, é a segunda live que a gente já fez, né? Fiz a primeira também, foi bem legal. Aí sempre fica aquela expectativa da segunda de você conseguir, pelo menos, ajudar da primeira. E graças a Deus deu muito certo. Graças a Deus a gente conseguiu arrecadar a mesma quantia da primeira live pra ajudar. Amém. Até o Fernando Sorocaba mais uma vez, na primeira live eles doaram um chapéu, que a gente fez o leilão beneficente. Que legal. E na segunda live eles doaram um violão autografado. Que bacana. Que também ajudou. Teve bastante gente que doou, teve um jogador de São Paulo que doou uma camiseta pra gente fazer o leilão também. Qual? O Macedo, que foi até o que sofreu o pênalti em 92. Eu sou São Paulino. Eu falei, cara, eu preciso te dar um abraço antes de você sair daqui. De gratidão por aqui. Porque eu era moleque na época, né? E chorei demais. Chorava muito, né? Quando São Paulo era mais novo, né? Porque o São Paulo sempre ganhava. Agora tá perdendo. Agora eu choro de tristeza agora. Gente, fala nisso. Quem é corintiano sabe. Lembra do Zé Maria? Que foi jogador do Corinthians? Cri, cri. Zé Maria. É pai de uma amiga minha. Ah. Da Beth. E o Zé Maria passa as tardes assistindo mulheres. Ela mandou uma foto do Zé Maria e eu fazendo mais um pedaço. Você não viu o Zé Maria jogar, né? Eu acho que eu conheço de nome. O Zé Maria. Nossa. Ídolo corintiano. Você jura, né? É verdade. Um abraço pra você, meu amigo. Um abraço, saúde. Bom vê-lo assim, saudável. Eu torcia pro Palmeiras. Na verdade, eu ainda torço pro Palmeiras, mas eu era mais fanático quando eu era mais novo por duas razões. Por causa do meu avô, né? Que era palmeirense fanático, palmeirense roxo. E outra que era pra irritar o meu irmão. Que era? Corintiano. São Paulino. Ah, São Paulino. São Paulino. E aí teve uma época ali nos anos 90 que o São Paulo e o Palmeiras tinham uma... Disputavam, né? Nossa, era uma rivalidade muito grande. Os dois tinham times muito fortes e aí pentelhava o meu irmão até dizer chega, né? Hoje você é São Paulino ou palmeirense? Hoje eu tenho... Continuo com a minha simpatia pelo Palmeiras. Mas eu já não torço mais. Mas já tive minha época de ir pra estádio, Rê. Ah, é tão gostoso. Eu já tive minha época de ir pra estádio. Pode parecer... Mentira, mas eu tive minha época de ir pra estádio. É, mas a gente acredita, Felipe. É que depois ficou perigoso, né? Mas era tão gostoso. É, era gostoso. Eu ia muito também. Mas depois o campo da correria de trabalho também acabou ficando e a gente não acompanha tanto mais. Eu estou segurando esse pedaço. Olha a cor da coxa. Dá pra ver? Olha como ela fica rosinha. Aqui é o tempero, né? Tempero úmido. É, tem. Parece de mentira. Que delícia esse milho. A salada a gente não deu muita confiança, mas eu tenho certeza que ela está gostosa. Mas eu estou feliz com o pão de alho, o milho, a batata e essa coxa. Maravilhosa, incrível, sensacional, super saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum! Faça igualzinho, fofo, ensinou, porque é certeza de sucesso, sabor. Bom demais, tem que fazer. E é simples, o pessoal de casa tem que fazer. No churrasco de entrada, você vai fazer pra... Geralmente o pessoal faz pão de alho em casa, faça essa coxa. Aliás, uma dica importante que eu não dei, Rê. Ai, por favor. Dá pra gente fazer na churrasqueira, aquela churrasqueira bafo que a gente tem. Fica legal também, dá um gostinho de churrasco, diferente do forno. Então a gente vai colocar aquela mesma churrasqueira que a gente abre, joga o carvão e faz postela, por exemplo, no bafo. Você pode fazer essas coxas, deixa elas em pé também, escora elas certinho. O mesmo processo, uma hora e passa o barbecue, 20 minutinhos, finaliza. Nossa, e o milho também tá maravilhoso. Tá tudo perfeito. O que que tem nesse milho, é? Eu joguei um pouquinho de queijo nele. Ah! Queijinho. Ai, as redes... Gente, eu tô tão em casa, que eu esqueci das redes do fofo. Tô tão entretido aqui nesse prato maravilhoso. De bom. Renato Flório, nosso fofo, é proprietário do Espeto Nobre Bifê. O Instagram é Espeto Nobre ou Flório SP. Telefone do fofo, que tá em Valinhos, do ladinho de Campinas, mora bem ele. É 19-994-50-5952. Tem o fixo também, que é 19-3272-8168. É tudo da empresa, né? Esse fixo e tal, tudo do trabalho. Tudo lá do nosso bifê, Rê. Agora a gente voltou, graças a Deus. Voltou já? Não, não voltamos com os eventos. Eu voltei com a agenda. Tá. Porque como a gente atende muito casamento, tá todo mundo remarcando futuramente as datas, né? Então tá tendo uma logística aí que a gente tá precisando rebolar um pouquinho pra gente encaixar todo mundo, né? Então eu já abri a agenda de novo. Quem quiser cotar algum casamento futuro, algum evento futuro de empresa pro final do ano, essas coisas, a gente já tá com a agenda aberta, já fazendo algumas condições especiais ali. Tô pensando em me casar só pra te contratar, viu, pô? Você faz entrega, não? Tá fazendo ou não? Tô fazendo assim, Rê. Graças a Deus agora tá bem corrido e eu não tô conseguindo fazer o delivery. Mas esse domingo eu vou fazer. Esse domingo eu vou conseguir fazer. Então quem quiser, a gente vai tá fazendo o delivery lá pra região. Então por enquanto tá sendo mais um negócio artesanal mesmo, assim. Quando eu, na semana passada foi a live, foi bem corrido, a gente tá com a ideia da terceira live também. Já tem data? Talvez a gente vai fazer no comecinho de agosto a próxima live. Mas quem te acompanha nas redes sociais fica por dentro de tudo. Fica, fica por dentro. A gente sempre posta. Aliás, a receita do Lollipop a gente vai soltar amanhã também no meu canal no YouTube, que é canal do Fofo. Então quem quiser é só acessar o YouTube lá que vai ter essa receita passo a passo, que vocês já viram aqui. Tá. É, fala pro Vitor qual é o seu canal no YouTube, porque aí da próxima vez a gente aproveita e fala no embalo. Ah, tá bom. No YouTube é canal do Fofo. Isso. Tudo junto. Isso. Churrasco. Isso aí. Receitas de churrasco fácil. A gente tem que dar fofoca agora aqui na mesa nesse momento, gente. Não, então é justamente agora o momento que você vai dar a sua fofoca. Come com calma, desfrute do seu pãozinho. Fofo, sua filha tá bem? Graças a Deus, bem demais, Rê. Tá na prova, tá nas provas lá em casa, fazendo online. Mas tá bem, ela é esforçada pra caramba. Aliás, beijo pra você, minha filha, eu te amo. Ah, não aguento. Dez aninhos que ela tem? Fazendo 11, fez 11 agora, né? Da outra vez eu falei 10, ela ficou brava. Ah, ela tem 11 anos. Claro, tem 11 anos. 11 anos. Beijo pra você, filha, pra minha esposa Aline, beijão. Tá. Muito, muito, muito gostoso, muito prazeroso te receber, fofo, sempre. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade que vocês têm dado pra gente aqui na TV, que é muito importante pra gente desenvolver o nosso trabalho, ainda mais nesse período que a gente tá vivendo aí. E como gratidão, a única coisa que eu posso fazer em função de tudo isso é justamente as lives. Então eu faço tudo isso aí com um bom grado mesmo, de bom coração, pra ajudar outras pessoas. Eu acho que é tudo uma corrente. Sim. Vocês me ajudam, eu ajudo e assim sucessivamente vai indo. Esse foi um ponto positivo, né? Sim. Desse momento que a gente tá vivendo, a gente aprendeu... Muita compaixão, né? A gente aprendeu a ajudar o outro. Exatamente. Né? Isso mesmo. E aí E aí E aí